Há muito tempo atrás, após a queda das estrelas, existia uma época onde os homens eram jovens. Seus reinos cresceram e dominaram as crateras do mundo. A magia era selvagem. Neste mundo, surgiu um homem que mudaria o destino de tudo e de todos. Angus era seu nome, o maior vilão que já existiu. Ele contou de seu nome, e os campos se enchem de poços de sangue, após o massacre feito por suas tropas. Seu domínio maligno foi absoluto por toda a terra, e eu, Pietro, estou aqui para te contar a vocês a narrativa desta incrível saga. Sejam bem-vindos, amigos, e deixem-me contar como foram os dias das grandes aventuras de... Angus, o vilão! Abertura do Cono é a melhor de todos os tempos, mestre! Não tinha como não plagiar! Iiii! Podemos dar início à história? Prossiga